Olá pessoal hoje venho vos trazer um bolo vai ser bolo de chocolate com pepitas de chocolate espero que vocês gostem para os ingredientes vai ser duas xícaras aqui de açúcar duas xícaras e uma xícara e meia de farinha de trigo eu peneirei peneirada cinco ovos aqui uma xícara e meia de leite a temperatura ambiente óleo meia xícara de chocolate em pó 15 gramas de fermento em pó e aqui tenho pepitas de chocolate aqui tenho uma forma barrada com manteiga e polvilhada com chocolate vou reservar já tenho e o forno não aquecer a 180 graus e agora aqui numa bacia vou pôr os secos a farinha só um bocadinho só a farinha eu vou pôr o açúcar e peço desculpa e o chocolate e vamos envolver estes três muito bem envolvidos e comentem aí como é que vocês fazem se gostam de bolos de chocolate podem bater na batedeira no liquidificador mas eu hoje vou fazer a mão e agora aqui vou pôr o leite e o óleo e os ovos e vamos envolver tudo muito bem envolvido e devagarinho para não entornar pessoal e aqui está pessoal já está bem batido como vocês podem ver e aí e assim agora vou pôr as pepitas E aí e vamos lá me envolvê-las bem E aí e vou pôr o fermento e vamos lá e só envolvê-lo e aí 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 e se que esta forma vai ser pequena agora vou levar ao forno cerca de 40 minutos no 180 graus quando estiver pronto eu volto para vamos mostrar como é que ficou e aqui está pessoal o meu bolo de chocolate com pepitas de chocolate e agora teve 40 minutos no forno agora vou partir para mostrar como é que ficou por dentro e agora vamos lá ver e aqui está pessoal e ainda está quente e vocês podem ver ainda fomega e aqui estava e aqui está com as pepitas de chocolate e façam comentem aí embaixo que acharam e se gostarem do vídeo se inscrevam no meu canal pessoal vamos crescer cada vez mais bom apetite a todos e até a próxima e aí e aí e aí